Bem amigos do Agreste News 24 horas e nesse instante nós estamos no Atacadão Bom Jesus onde dentro de instantes você vai conhecer a mais nova promoção do Atacadão Bom Jesus e pra começar já falando dessa promoção eu já quero convidar aqui o Cristiano representando a Nordil que fala da importância dessa campanha e aí Cristiano? Boa tarde a todos né? Com enorme satisfação e prazer a gente tá aqui hoje em geral lançando essa campanha até o final do ano os clientes que virem aqui no Atacadão Bom Jesus e comprarem nossas marcas vai tá participando e quem sabe no final do ano a gente vai tá puxando seu nome aí pra levar um Fiat Mob zerinho pra casa Nós trabalhamos com grandes marcas renomeadas no Brasil inteiro como Balduque, Betani, Personal, Babysack, Azeite e Galo tem nossos amigos também da Santa Clara com o Refresco Frisco também e aí quem ganha é o cliente não tem como né? Uma parceria dessa vai dar super certo venha pra cá, venha economizar de verdade aqui no Atacadão Bom Jesus tem os melhores preços e você ainda pode sair levando um lindo Fiat Mob zerinho zerinho a gente ainda vai entregar na sua casa, não é isso William? Muito bem, esse aí é o Cristiano representando a Nordil e ainda da Nordil tá aqui a Jane também Jane, fala aí da importância do cliente do Atacadão Bom Jesus participar comprando aqui no Atacadão Bom Jesus É muito importante você participar dessa promoção concorre a um carro zero quilômetro, um Fiat Mob acima de cem reais você já ganha um cupom e levando nossos produtos, Nordil, que é linha inglesa que é UAU, Betani, Personal, Balduco, Sustagem você ganha mais um cupom pra concorrer o carro que é mais necessidade de ganhar e se você tiver o cartão da loja também você tem mais necessidade de ganhar porque você ganha um cupom a mais são três cupons e nós continuamos aqui no Atacadão Bom Jesus olha aí, da poltrona tem mais o seguinte vem agora mesmo aqui no Atacadão Bom Jesus além dos preços mais baratos da região além do maior sortimento aqui você vai fazer o seu cartão e o que é melhor se você for aprovado já compra na hora você vem aqui no Atacadão Bom Jesus faz o seu cartão sendo aprovado já sai comprando porque as facilidades pra pagar está aqui no Atacadão Bom Jesus mas vamos ouvir agora o Alisson ele que representa o grupo Três Corações que apresenta as marcas Café Santa Clara Refresco Frisco e muito mais e aí o Alisson qual a importância de uma promoção desse nível aqui pra região de Geraldo Posseano seja bem-vindo muito obrigado boa tarde a todos boa tarde Marivaldo boa tarde William nosso parceiro aqui do Atacadão Sempre Bom Jesus aqui em Geraldo Posseano cara isso aqui é a realização de um sonho eu acho que a gente tem que denominar assim né William porque nunca na região aqui foi vista uma promoção como essa certo onde uma loja vai estar promovendo o sorteio de um carro zero quilômetro né qual a dona de casa qual o trabalhador que não tem esse sonho né de ter um carro zero quilômetro e hoje tá cada dia mais difícil então hoje você participando da promoção ou melhor comprando aqui no Atacadão Bom Jesus você vai estar concorrendo a esse carro porque são muitas as marcas participantes então praticamente qualquer produto que você levar das marcas personal Betani azeite galo temos o Café Santa Clara na promoção também e o principal que é o refresco frisco você vai estar concorrendo a nomenclatura da campanha é a cada 100 reais em compras mais 10 unidades de refresco frisco e comprando qualquer produto da marca dessas marcas participantes você vai estar concorrendo então é muito fácil de participar certo é muito fácil de concorrer e a gente espera iniciar essa campanha agora e findar ela em dezembro com um êxito muito grande o William foi o cara que apostou nesse projeto e a gente do Café Santa Clara tá muito honrado em estar participando somos parceiros há muito tempo e a gente só tem a agradecer e vamos tocar essa campanha o mais belo possível pra que dê tudo certo e que quem ganhe seja o consumidor seja o cliente o cidadão de Geraldo Pociano que vai poder tá concorrendo a uma campanha como essa não vai tá precisando se deslocar pras cidades vizinhas né como a gente sabe pra poder tá tendo que concorrer a isso não vai vir aqui pra atacar do Boa Jesus e o principal também aqui não é só promoção aqui tem atendimento aqui tem qualidade aqui tem preço tem um açougue excelente tem um hortifruti tem o mix né que pouca loja aqui em geral tem então aqui no atacadão Bom Jesus você encontra tudo em um só lugar esse é o mais importante certo e principalmente nesse momento de pandemia a gente fez essa linda carreata pela cidade dentro de todos o padrão né de segurança contra a covid de todo mundo com máscara com álcool em gel fizemos a carreata conforme todos os protocolos muito obrigado William e quem ainda não conhece quem ainda não é cliente do atacadão Bom Jesus que venha que venha conferir as promoções que venha conferir as ofertas e que venha conhecer a loja e conhecer essa promoção que eu tenho certeza que vai ser um sucesso tá bom muito obrigado a todos obrigado Marival William muito obrigado por tudo e vamos tocar vai dar tudo certo com fé em Deus muito bem esse é o Alisson vamos conversar agora aqui com esse cara que é um cara retado que é ousado o atacadão por Jesus tem a ousadia de realizar grandes promoções tendo em vista a última que foi realizada já algumas campanhas de peso o atacadão por Jesus vem realizando e agora estamos aqui com o William para falar da mais nova campanha do atacadão por Jesus que você poderá ganhar um carro zero quilômetros e aí William fala pra gente da importância de mais essa campanha em primeiro lugar Marivaldo eu queria agradecer a Deus primeiramente a credibilidade do do grupo Santa Clara do Três Corações ao pessoal da Nordil ao Rob ao Cristiano que nos deu essa essa credibilidade de participar dessa campanha aqui uma coisa inédita aqui na nossa cidade que é um carro pra só geral um carro só pra quem quem comprar na drogaria Bom Jesus no atacadão Bom Jesus então é uma campanha direcionada só pra geral então isso aqui é inédito e eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente e a credibilidade do grupo Três Corações o grupo Nordil que está nos patenteando essa esse brinde pra os clientes aqui de Geraldo Punciano e toda a região William um carro muito bonito e pra concorrer a esse lindo presente aí pra começar já dois mil e vinte dois de carro novo o que o cliente tem que fazer muito fácil Marivaldo uma compra de cem reais incluindo dez refrescos frisco e ganha um cupom se tiver o produto Balduco Betani ganha outro cupom se for no nosso cartão exclusivo ganha outro cupom quer dizer o cliente pode até ganhar três cupons de cada compra que ele comprar então é uma facilidade enorme de concorrer a esse carro e eu peço a Deus que cada campanha que a gente faz que a gente já fez três motos foi pessoas que realmente de geral pessoas que mereciam e esse carro eu quero que seja uma pessoa merecedora desse carro previsão do sorteio ilha a gente está prevendo para janeiro devido a pandemia começou já tarde então a gente está em janeiro a gente quer fazer o sorteio desse carro já está valendo a campanha comprando hoje a partir de hoje hoje foi o lançamento Marivaldo a partir de hoje foi o lançamento que a gente fez com essa bonita carreata aqui na nossa cidade e tudo certinho com os protocolos todo mundo de máscara tudo correto e pedir a Deus que essa pandemia passe logo para melhorar a nossa cidade William a gente deseja muito sucesso a você e boa sorte muito obrigado Marivaldo pela credibilidade e aqui ao meu lado o Anchieta que representa os produtos Pindorama e aí Anchieta fala da importância de uma campanha de um carro novo para um cliente do Atacadão Jesus fala o que significa isso rapaz isso é muito bom principalmente para a cidade a iniciativa aqui do nosso amigo empresário senhor William de sair na frente com essa joia desse carro novo com os produtos Balduco Santa Clara o refresco frisco já pensando numa segunda campanha com os produtos Pindorama e eu quero parabenizar senhor William pela iniciativa e a disponibilidade de trazer essa grande festa para a cidade de Giraldo Ponceano contando sempre com o apoio e os produtos Pindorama sempre em sua casa é o Agreste News 24 horas diretamente aqui do Atacadão por Jesus hoje sendo lançada na campanha compre, compre, compre quanto mais você comprar mais chance tem de ganhar você vai estar concorrendo a um lindo Mob Zero Kilômetro sorteio já no início do próximo ano início de 2022 e aí você começa o ano já de carro novo e se ligue aí você quer vir para o Atacadão por Jesus venha para cá porque aqui tem facilidade aqui tem sortimento e tem mais aqui no Atacadão por Jesus você tem a facilidade de fazer o seu cartão quando você faz o seu cartão sendo aprovado já compra na hora Atacadão o bom Jesus com você todos os dias levando a economia até você vem para cá atacadão 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 Obrigado.